Eu estou em um dos endereços da Casa do Cigano, são cinco lojas ao todo e só nesse endereço são 1.500 metros de artigos religiosos, que é a maior do Brasil na Cigano. A maior do Brasil, se é a maior do Brasil, é a maior do mundo. São cinco megas lojas, quatro de São Paulo, uma na Praia Grande e, ó, aqui é o maior departamento de roupa de todas as lojas de artigos religiosos no Brasil. Que é esse setor. É esse setor aqui. Me conta. Tem roupa branca, roupa de ação, roupa pra cigano, roupa africana, todas as cores, todos os modelos pra você. Quero promoção pra arrebentar. Isso, ó, promoção que o Cigano ficou doidão. Roupa de ração masculino, feminino, duas peças de R$ 80,00 por R$ 49,99. É barato. Ó, ele vende no atacado, no varejo, comprou em quantidade, o preço é menor ainda. Ele é fabricante de velas e vende pra todo o Brasil através do site. Tá, www.cigano.com.br. Diz que cigano. 011-264, Levite-65. Casa do Cigano. Axé-Bere-Keté.